Completa quatro anos. Hoje o país é considerado o terceiro mais perigoso do mundo para os cristãos, atrás apenas da Coreia do Norte e da Somália. Segundo a ONG Open Doors, que atua no mundo todo, em 2013 foram mortos mais cristãos na Síria do que em todo o globo no ano anterior. E sobre a perseguição às minorias religiosas na Síria, as perspectivas de reconstruir o país, eu conversei com o arcebispo da cidade de Homs, Dom Jean Abduar Bar, durante uma visita dele a São Paulo, promovida pela organização Ajuda a Igreja que Sofre. São quatro anos de guerra. O balanço, quase quatro milhões de refugiados, cinco milhões e meio de crianças em risco humanitário, 200 mil mortos. Muitos cristãos, perseguidos no início da guerra pelos rebeldes que lutavam contra o governo de Bashar al-Assad e, mais tarde, por outros grupos radicais que chegaram ao país, como o Estado Islâmico. Houve perseguição desde o princípio, inclusive em Homs. O centro da cidade estava nas mãos dos rebeldes. Eles não deixaram nenhuma casa, saquearam tudo e 90% das pessoas fugiram. Até a cidade ser liberada, deixar de estar nas mãos dos rebeldes, sobraram apenas 20 cristãos. Mas não é só em Homs. Há destruição em muitas cidades. Algumas estão totalmente destruídas. Casas, hospitais, escolas, igrejas e mesquitas. Não deixaram nada. Nem a iluminação pública escapou. A maior parte do país vive hoje às escuras. Em Alepo, por exemplo, 97% das luzes foram destruídas. E o fornecimento de energia é irregular. Faltam infraestrutura e empregos. Reconstruir o país é o primeiro passo para que exilados e refugiados tenham condições de voltar. As pessoas começaram a voltar depois da liberação de algumas cidades. Mas o mais importante hoje para ajudar essas pessoas é a restauração e a reparação de suas casas, para que elas possam ao menos viver com dignidade. Para viver dignamente. Manter uma rotina católica foi um desafio. Mas o arcebispo garante que nunca se deixou de celebrar uma missa nesses quatro anos de guerra. Mesmo que os eventos cristãos tivessem que ser realizados no sótão das casas que ainda estavam de pé. A organização Ajuda a Igreja que Sofre, presente em 140 países, enviou 21 milhões de reais à Síria para ajudar na crise humanitária. Mas ainda falta. A ONU já pediu ajuda financeira internacional. O Papa Francisco fez um apelo para que termine o que ele chamou de brutalidade intolerável. E convocou o diálogo. Sempre houve diálogo com líderes muçulmanos. Mas vamos deixar bem claro. Com os muçulmanos moderados, conversamos tranquilamente. Nunca faltou diálogo entre patriarcas das religiões, bispos, líderes. Sempre houve um senso de conciliação entre nós. Mas com o Estado Islâmico não é assim. O Papa convocou o grupo para dialogar, para aliviar o sofrimento das pessoas. Agora, se eles vão aceitar, acho que não. Mas se eles aceitam, não creem. Há perspectiva de paz? Sempre há perspectiva. Nunca faltou a perspectiva e a esperança.